Agora destaque para a tecnologia na produção pecuária. O nosso companheiro José Cunha acompanhou recentemente um evento da Real H, nossa parceira, empresa que atua no segmento da homeopatia. Lançou produtos no mercado para atender desde pequeno, médio e grande pecuaristas. São produtos desenvolvidos dentro dos conceitos de sustentabilidade que ajudam na prevenção e cura de doenças de forma rápida e sem agressão aos animais e ao meio ambiente. Acompanhe. A homeopatia é um tratamento, digamos assim, que está no Brasil desde 1940 e desde 1946, através do doutor Cláudio Real, foi introduzido o tratamento homeopático em animais. Eu vou conversar agora com o Cláudio Franco, aqui da Real H, para a gente falar um pouquinho a respeito desse tratamento homeopático, da inovação, da tecnologia, de todo esse aporte que vem envolvido nos produtos homeopáticos que existem hoje disponíveis no mercado para tratamento de enfermidades, parasitas, para controle de parasitas, ganho de peso, fertilidade dos animais. Como é que está esse mercado hoje no Brasil da homeopatia para os bovinos, Cláudio? Perfeito. É o mercado em desenvolvimento, é o mercado que está no DNA da empresa, questão da inovação. É uma empresa inovadora, uma empresa que vem na vanguarda da homeopatia, na figura do doutor Cláudio, da família da Real H, e isso vem trazendo algumas tecnologias, alguns diferenciais tecnológicos que vêm impactando o mercado, vêm impactando os resultados dos nossos clientes no campo, e com isso a Real H vai fidelizando os clientes com novas tecnologias sendo lançadas, tecnologias inovadoras, tecnologias sustentáveis, que não agridem o ambiente, não têm resíduos, não contaminam o lençol freático, os animais não têm carência. Isso é muito importante, a gente tem esse contexto do ESG, que está muito em moda hoje, e é uma tendência de mercado, essas tecnologias que não agridem o meio ambiente, nem pessoas e nem animais. E a Real H vem lançando essa nova tecnologia, a tecnologia MD, que é uma tecnologia que vem para entregar uma dose melhor e um resultado melhor para o nosso cliente, seja no gado de leite, no gado de corte, para melhorar ganho de peso, ou seja, potencializando os resultados da fazenda, dar uma recria intensiva, um confinamento. Temos vários produtos aí, como o Convermax MD. Para gado de leite tem produtos para reduzir CCS, em casos mais críticos de mastite, produtos para reprodução. Então a Real H vem inovando, como sempre, e levando o seu DNA à frente. Claudio, você falou sobre essa questão de não agredir o animal, não agredir o meio ambiente. Hoje tudo está inserido dentro de um conceito de sustentabilidade. Como é que vocês veem? Acho que esse hoje é o grande mote do mercado da pecuária nacional. Perfeito. Esse é o grande mote, eu digo, da sociedade como um todo. E essa pressão vem da sociedade, dos consumidores, que querem cada vez mais um alimento seguro, um alimento sem resíduos, um alimento que possa comprar e ter a segurança alimentar, que é tão comentada hoje. E a Real H contribui com isso, com produtos que dão resultado e, em contrapartida, são ecologicamente corretos, sustentáveis. Falando nisso, a Real H tem um projeto, o Projeto Ciclos, que traduz muito esse DNA da empresa, da sustentabilidade, da convivência com o meio ambiente. E esse lançamento vai nessa tendência de mercado também. Destrincha para a gente um pouquinho mais desse Projeto Ciclos. Perfeito. O Projeto Ciclos é um projeto que nasceu desde 2007 dentro da Real H. É um projeto de coleta de recicláveis. É uma motivação dos nossos funcionários engajarem a família, a comunidade ao redor, a trazer recicláveis. E esse produto reciclado, ele monetiza. E esse dinheiro tem uma comissão que gere o caixa do Ciclos. E aí é pensado qual é o melhor investimento para esse dinheiro. Às vezes alguma pessoa tem necessidade de uma cirurgia, uma reforma de uma casa. Isso é importante estar dentro do valor da Real H também, da fraternidade. E mais no trabalho social, então. Justamente. É um trabalho social, tem distribuição de prêmios para quem participa. E o engajamento nessa convivência com o mundo mais correto, com a sociedade que dá valor ao meio ambiente, mas também quer resultado no campo. Falando um pouquinho mais do projeto, tem sustentabilidade solar, 100% da energia da fábrica é solar. Tem a parte da coleta de água da chuva, 27% hoje da utilização de água vem das nossas cisternas. Então é uma empresa que pensa no todo, no resultado do cliente, na fidelização do cliente. E nesse sistema, esse ecossistema que o agronegócio está posicionado. Claudio, a gente vê que é uma das diretrizes da empresa hoje, né? Tecnologia, produtividade, sustentabilidade. Isso está inserido no DNA da Real H, né? É, esse é o DNA da Real H. Essa empresa inovadora, o doutor Claudio, trouxe uma ideia disruptiva da homeopatia. E essas ideias disruptivas, elas transformam a pecuária. A pecuária, depois desses lançamentos, não será mais a mesma. A gente fala brincando, mas é verdade. A gente está hoje num marco dentro da pecuária do lançamento dessa nova tecnologia, que é a homeopatia num veículo mais concentrado, que vai trazer mais resultado para o nosso cliente e com o meio ambiente andando em paralelo, junto e em frente. Agora, Claudio, a Real H já tem produtos que são líderes de mercado. E hoje aqui nós tivemos o lançamento de outros, novos produtos. O que isso vai agregar já ao portfólio importante que a Real H tem disponível hoje para o nosso pecuarista? Espetacular a sua pergunta. A gente vê hoje a Real H líder de mercado, que começou esse mercado da homeopatia no Brasil. E a Real H é líder de mercado. Então, os nossos produtos, a gente atende desde os produtores mais básicos, primeiro nível de produtor até o mais tecnificado. Fazendas de 20, 30, 40, 50 mil litros de leite. Fazendas de corte do Pantanal. Então, a gente tem tecnologia para posicionar para todos os clientes. E essa tecnologia lançada hoje é um exemplo disso. Os produtos líderes de mercado continuam na Real H, fazendo o seu trabalho, que nos trouxe até aqui. E a gente lança uma nova tecnologia para posicionar para o cliente certo a tecnologia certa. É isso aí. Conversei aqui com o Claudio Franco. Ele que é neto do seu Claudio Real, é filho do Marcelo Real. E também faz parte da diretoria da Real H. Hoje, aqui nesse lançamento, parabéns, Claudio. Obrigado também por estar nos recebendo aqui, a nossa equipe do Canal do Boi. Parabéns pelo trabalho que a Real H desenvolve com a nossa pecuária nacional. Perfeito. É um grande prazer ter essa parceria com o Canal do Boi. É uma parceria de sucesso. E hoje é um orgulho muito grande para a gente estar aqui nesse lançamento. São quase 40 anos de história. E a empresa vai se renovando, vai trazendo mais tecnologias e mais inovação para o nosso cliente e para os nossos parceiros. É isso aí. Canal do Boi, Real H, sempre trazendo aí as melhores opções para os nossos pecuaristas nacionais. Eu fico por aqui, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, José Cunha. Mato Grosso do Sul 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 Mato Grosso do Sul